Até o júri precisa de fazer uma pausa para se recompor. Já a seguir, muito suspense, muitas surpresas e muito talento. Ok, hidrado. Primeiro aqui. Oi, estupendo. O meu voto é um rotundo? Sim. Obrigada. Talvez para a próxima. O meu voto é não. E o meu voto é não. O teatro Tivoli está lindíssimo. A plateia está entusiasmada. Reina um bom ambiente. Mas começamos a sentir falta de talento. Saber esperar é uma grande virtude. Mas é difícil para quem está ansioso em pisar o palco e realizar sonhos. Eu tenho talento. Portugal tem talento! Portugal tem talento e eu tenho talento. Os BS5 têm talento. Portugal tem talento! E vocês são bons a dançar? Somos. Como é que vocês sabem se são bons a dançar? Olá, boa noite. Olá, boa noite. O que é que vem fazer aqui? Vem de fazer um número musical. Número musical. Mas vem dançar? É surpresa. Surpreende-nos, então. Aplausos. Ao menos deixe-me a desfile. Eu, a sua dança foi interessante, começou, foi sendo cada vez mais interessante. Não, eu vou passar a palavra ao Ricardo, enquanto estou ainda a digerir toda a coreografia. A primeira coisa que me surpreendeu foi a manifesta boa técnica, que tem a sua ótima preparação, e achei o número desastrosamente convencional para uma pessoa com uma técnica como a sua. Foi por isso, aliás, que carreguei no braço. Não trouxe nada de novo, conforme eu acho que até poderia ter feito. Obrigada. Eu subscrevo inteiramente aquilo que disseram o Ricardo e a Conceição, mas, e vou começar já a votar, o meu voto é não. Eunice, talvez para a próxima, mas não. E o meu voto é não também. Eunice, três não, foi eliminada. Obrigada. Obrigado por ter vindo. A Eunice não saiu muito satisfeita. Esperemos que os próximos a entrar tenham melhor sorte. Olá, como é que tu te chamas? Sou Rita, tenho 10 anos e venho de Santarém. Sabes que tens talento ou não? Sei. Acho que o júri vai considerar porque eu caio-te muito bem. Sou pequenina. E era uma assim de vir a um problema. Olá. Quantos anos tens? Tenho 10. Ai, pensaste assim um bocadinho. Estás nervosa? Mais ou menos. Ela aqui não gostava. Pronto. Para a mentira. Tu vens fazer o quê? Vem cantar. E foste tu que tiveste a ideia de vir ao programa? Sim, eu perguntei ao meu pai, depois o meu pai, logo concedeu o meu desejo. Foi ela que quis vir. O pai inscreveu-me, até ela que insistiu para vir. O que é que isto representa para ti? É muito importante mesmo. Porquê? Porque eu adoro cantar, uma senhora estar num palco grande. Ana Rita, o palco é todo teu. Se eu voar, sem saber onde vou Se eu andar, sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz chorar Um amanhã eu sei Se eu beber dessa luz que afaca a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim É muito importante É muito importante Foi quem estavas à cena Mais ou menos Porquê? Porque eu sei que errei na música Foi É muito divertido. É muito divertido. Ela acha que é o seu melhor. Não é o seu melhor. 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 Dá para perceber que a tua voz é bonita. E teve momentos muito bons. Portanto, eu acho que estás de parabéns. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Zé Diogo. Não sei se tu sabes, mas quase que fizeste um homem adulto chorar. Estou a falar do Ricardo. Estou a falar do Ricardo porque eu estava a olhar para ele. Como é evidente, não sou eu. Mas não quero deixar-te dar os parabéns. Claro que não. Parabéns, Ricardo. Há duas coisas muito importantes a dizer que me impressionaram muito neste número. Estás a pensar em ti, na maneira como tu cantas, quando cantas? Ou estás a pensar na maneira como outra pessoa canta com quem tu aprendeste a cantar? Eu estou a pensar que a música é minha. Ah. Grande resposta. Grande resposta. Grande resposta. Eu estou muito contente de ter ouvido. O meu voto já. O meu voto é um rotundo sim. Muito obrigada. Mãe, se está lá. Pois por aquilo que eu disse, que é que eu posso votar? Sim, claro. Ana Brita, próxima fase, com três. Muito obrigada. Muito obrigada. Por bem.